No Joaquim Prestes, ataque do Chopinzinho e Elenilson fez de calcanhar. Qualidade do camisa 17 da CEL, que improvisou no lance e colocou o time em vantagem, 1 a 0. No segundo tempo, Elenilson de novo, puxando o contra-ataque e superando o Marco Túlio. Final de jogo, Guarapuava 0, Chopinzinho 2.